Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, que queim! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League. E o gurizada hoje eu tô aqui no meu Rocket Launcher, eu vou fazer o que, mano? Eu vou jogar 1 vs 2, 1 contra 2 bot, eu contra 2 bot, obviamente. Mas não, não vai ser uma partida normal, né, porque não teria muita graça, vai ser tipo eu com o carro minúsculo, mano. É sério, eu testei o carro minúsculo e é totalmente escroto, mano. Vocês vão ver, eu vou jogar metade da partida com o carro pequenininho e a outra metade com o carro grandão, mano. Vamos lá então, vou colocar aqui no modo exibição, Anferja tá ali, eu fiz o testezinho, né, pra ver. Eu fiz 4 só, não sei se com 2 vai dar... Ah, já entrou automaticamente, tá. Já entrou automaticamente. Vamos agora botar aqui as opções de carro. Botar aqui, ó, mano, meu carro aqui, já tá selecionado, beleza. Ok, ok. Metade do tamanho, mano. Vamos lá, tá do tamanho, eu vou ter que desligar também aqui o replay do Gol. Então eu vim aqui e vou... Cadê, 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 cadê? Desable Gol Delay, mano. Mano, olha o tamanho do carro. Olha o tamanho do carro. Ah, é, eu botei pra ele respawnar. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Antes de eu ter assistido com o bot, ficou meio facilzinho, eu quero ver com 2. Tipo, mano, é muito estranho jogar com o carro minúsculo, olha isso. Parece uma formiguinha atômica. Calma. E tá só da metade do tamanho. Da metade. Ai, mano, é muito horrível de controlar, vocês não tem noção. Muito horrível, eu vou perder, certeza. Com certeza. Com certeza. Calma. Mano, olha só. O 2 pulo dele chega no teto. Não, mano. Ah, eu tava brincando, bote 3 hard. Bote muito 3 hard, mano. Eu tava aqui mostrando pra vocês que não tem como dar R com esse carrinho, mano. Porque eu dou um pulo, ele já voa lá pra cima, ó. Olha isso, mano. Um pulo quase chega no teto. Meu amigo. Porque, tipo, esse carrinho minúsculo é como se ele fosse o dobro, né, tipo, da movimentação. Então, digamos assim. Mas a força também dele é uma... Ah, não. Aí eu tô... Aí tá na Disney, bote. Aí tá na Disney. Nossa, tô ok ainda, não sei como. Vai errar, vai errar. Nem vai, nem vai, nem adianta. Mano. Ah, mano, é muito difícil controlar essa formiguinha. Calma. Calma, vamos voltar. Tá 1 a 0, né, mas... Ó, até os 5 minutos eu vou com esse carrinho aqui. Depois eu vou botar o carrinho do dobro do tamanho, mano. Não, 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 não. Ah, mano, não tem como pular. Ah, os bates se bateram. É o Raja e o bicho. O Raja, é o Raja. É o Raja e o bicho. Vamos lá. Não, 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 não. Beleza. Fudeu. Nossa, que save, mano. Segura a formiguinha. O mini Tafarel. Ah, cara, é muito rápido esse carro, mano. Errou. Ah, sai daí, bicho. Ah, é o Raja. Esse é o Raja. Nossa. Fiz gol? Ah, não dá. Não dá, o pulo dele é muito... Sai. Vamos aqui pegar o Bush. Calma. Ai. Toca aqui, beleza. Opa. Tirei do bicho. Ah, mano, eu errei a passada da bola. Mano, esse carro é muito ligeiro. Não tem como, ele é muito rápido. Opa. Foi gol, foi gol, foi gol, foi gol, foi gol, foi gol. Ah, mano, tá zoando com a minha cara. Sai. Ah, não, fiz gol contra. Acho bom, acho bom. Se entrar, você ia ficar pistola, hein. Agora já era. Ah, mano, aí, aí também. Não tem o que fazer, né? Ah, não, bicho. Ô, bicho. Nossa. Ai. Mano, não tem como acertar a bola. É muito difícil. Na moralzinha. Esse carrinho, ele é muito pequeno. A hitbox dele é, tipo, muito menor. E ele é muito mais rápido. E é muito difícil controlar ele. E o bicho tá achando que vai fazer gol, mano. Calma. Ah, tá zoando. Bom, o que eu faço? Diz que foi. Obrigado. Apelei, apelei. Ah, errei, mano. Nossa, quase, Raja. Quase. Quase. Agora ele fez. Quer ver? Agora ele fez. Que fio da mãe, mano. Contra mim, o cara não erra. Me ajudando, ele erra. Mas contra mim, não erra, não. Calma. Ah, mano. O carro formiguinha atômica não tá dando certo, hein. Ah, mano. Olha esse Raja. É, o carro formiguinha atômica é GG. Não tem como. Eu quero ver depois o carro... O carro dobro do tamanho. O carro dobro do tamanho. Opa, hein. Ai. Calma. Nossa, tá brabo? Só porque eu sou melhor que tu? Só porque eu sou melhor que tu? Vai bater em criança? Ah, mano. Os caras não pegam alguém do tamanho deles. Aí fica difícil. Nem ferrando. Ah, o cara já tava camperando ali na bola. Sai. Ah, mano. Não, o pulo desse carrinho, mano, vai até o céu quase. Vou tirar aqui. Tenho mais 30 segundos aqui com o carrinho... O carrinho de criança aqui. Ah, mano. Nossa, foi. Ah, mano, não tem como. Que? Ah, eu atravessei a bola. Agora eu atravessei. Agora é certo que eu atravessei a bola. Nossa, tirei. Tirei. Vamos lá, mais 8 segundos. 8 segundos. Dá pra fazer gol, dá pra fazer gol. 4. 3, 2. Ah, já era, já era, mano. Agora eu vou... Vou vir aqui e vou... Cadê, cadê, cadê? Aqui, mano. Eu vou dobrar o tamanho do meu carro, mano. Vou botar 2.0 aqui. 2.0. Apply. Meu amigo. Meu amigo. Acho que agora eu vou ganhar, hein. Tô sentindo. Tipo assim. Antes meu carro tava minúsculo. Agora meu carro tá gigante. Nossa, se eu pular ele nem sai do chão. Pelo menos ele é gigante, hein. Nem precisa pular muito, não. Ah, mano. Os caras são muito bons, velho. Chupa. Hitbox. Dividido aqui. Quero ver quem ganha. Calma. Nossa, que díbre. Que? Ah, não. Nossa. Meu Deus. Olha, esse carro é um pouco melhor que o pequenininho. É jogável com ele. Quase que ele fez gol, nem vi. Pelo menos dá pra jogar com ele. O pequenininho simplesmente não tem como. Nossa, mano. Esse carro é OP, hein. Esse carro é muito OP. Meu Deus. Eu vou ganhar o jogo. Vou ganhar por causa... Olha isso, mano. Não tem como. Dividida eu nunca vou perder na minha vida. Com esse carro. Jamais. Se alguém perder, o que que ofre com esse carro aqui, mano? Uma dividida? É ruim. Ó. Ah, ele nem veio pra dividida porque eu sabia que ia perder. Não faz gol. Ah, mano. Eu tô try hard com os bots, mano. Olha que deficiência que eu tenho. Calma. Vamos ali pegar o boost. É que os bots estão try hard comigo, né. E não tem como perdoar. Nossa, mano. Esse carro é muito bom. Quando eu penso que eu não vou bater na bola, eu bato. Olha isso. Olha isso, mano. Nossa, esse carro é muito OP. Meu Deus. Esse carro é muito OP. Trolei. Nossa, eu trolei muito, mano. Eu achei que não ia bater na bola. Eu bati lá no meio. Mas relaxa. Eu vou virar o jogo. Mano. Simplesmente não tem como. O problema é que não tem como chutar alto com esse carro aqui. Só rasteirinho mesmo. Porque não tem, né. A bola é muito melhor que o carro. Nossa, mano. Pelo menos dá pra fazer aéreo com esse carro. Pequenininho não dá. Nossa, boa. Boa, haha. O Raja, velho. Falou haha, às vezes Raja. Ai, trolei. Nossa, mano. Se fosse um carro normal, eu não ia conseguir defender isso aqui. Certeza que não. O cara acha que vai ganhar bloco de mim. O cara, o bicho, acha que vai ganhar bloco de mim. Tomei o fake. Nossa, mano. Tomei o fake do Raja. E o bicho perdeu o gol. Calma, calma. Vou pegar a Bush. Tô perdendo ainda. Nem. Nossa, se ele fizesse esse gol, eu ia falar que ia God, hein. Aí o bot foi desumilde. Aí o bot foi desumilde. Não. Sai, sai, sai. Ah, não dá pra explodir, velho. Se eu me esqueço. Calma. O que é? O carro é gigante, mas não bate na bola. Sai, sai. Vamos lá, vamos empatar esse jogo. Meu Deus, carro mais desengonçado aqui. Que tudo, mano. Tá, não sei o que eu tô fazendo. Nossa. Ah, achei que eu tinha de brálo o Raja, mano. O Raja é o tafarel dos bots. Ah, não foi. Que mentira. Vai, bot. Dá um passe pra mim? Sei que tu quer dar. Meu Deus. Entregou. Entregou. O bot entregou. O Raja tá até boladão. Trolei. Meu Deus, mano. Chupa, bot. Sai, bolinha. Quantos gols de meio de campo já teve nesse jogo? A maior parte, né? Calma. Foi. Sai, 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 sai. Sai, bola. Beleza. Tamo na frente do placar. Meu Deus, mano. Esse carro gigante é muito OP, velho. Olha isso, mano. E, nossa, esse carro é muito bom. Mano do céu. Não tem como perder com esse carro. Imagina ficar tancado no gol com esse carro, mano. Jamais que alguém vai fazer gol. Nossa senhora. Segura a bicuda. Nossa, mano. Olha isso. Ah, errei. Calma, calma. Ah, mano. O Raja foi lá. Ah, mano. O Raja é muito desumilde. Ele vai lá pegar meu boost. Desumildou, hein, Raja. Nossa. Mano, esse carro é muito gigante. Vem, vem. Sai, bolinha. Ah, risquei o aéreo. Não deu. Não. Nem ferrando. Ah, não. Não, não. O Raja é muito desumilde. Não tem como. O Raja é muito desumilde, mano. Ai, eu resetei. Nossa, eu achei que ia pegar o boost. Eu não peguei. Passei lotadinho. Calma, Raja. Se empolgou demais, hein. Se empolgou demais, hein, Raja. Ah, mano. Não dá pra controlar muito. Não. 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 Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu joguei com os botzinhos, mano. Na moral, o carro pequeno não tem como fazer nada com o carro da formiga atômica, mano. Só esse carro grandão até que é jogável, tá ligado? Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. Não custa nada, tá ligado? E só me ajuda, mano. Mas, enfim. É isso, galera. Aquele abraço. Seja no próximo vídeo. Vai ter vingança, hein, Raja. Valeu. E eu fui.